Olá, bem-vindo ao tutorial Realizando Seus Investimentos. No tutorial de hoje eu vou te mostrar como funciona o mercado de ambas as equipes marcam. Ok? Aqui na Bolsa Esportiva Betfair. Então, eu estou aqui com o jogo Betis e Valência. Eu vou escolher o mercado aqui, né? Dentre os mercados desse jogo, disponíveis para esse jogo. Ele fica aqui, logo abaixo dos gols, do handicap, do linha de gols. Aqui, ó. Ambas as equipes marcam. Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui. Pronto, já abriu. Ambas as equipes marcam. Tem cashout disponível. Então, vamos lá. É uma pergunta, ó. Ambas as equipes marcam sim ou não? Bom, é muito simples. Ambas as equipes marcam. Se você acredita que, no caso, que o Betis e o Valência irão marcar gols, né? Basta cada um dos times marcar pelo menos um gol. E você investir aqui no sim, você ganha. Então, se você investir aqui sim, ambas as equipes vão marcar gols. Então, você aguarda. Você espera com que, né? O Betis marque um gol pelo menos e o Valência também. Se somente um dos dois times marcarem gol e um dos times não marcar gol, ou nenhum dos dois times marcar gol, o jogo terminar 0x0, aí você perde, né? E se você investir aqui em não? Não. Ambas as equipes não vão marcar gols. Então, você aí está investindo que... Acreditando que apenas uma equipe vai marcar gol. Ou que nenhuma das duas vão marcar gols, né? Então, em jogos bem under, né? Ou em equipes que tem um ataque bem ruim, enquanto em equipe que tem uma defesa muito forte, é interessante investir em não. Em equipes que tem ataques fortes e defesas fracas, né? Normalmente, o pessoal investe aqui em sim. Bom, então é muito simples. É assim que funciona o mercado de ambas as equipes marcam, ok? Então, é isso. E até o próximo tutorial. Abraço. 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 Abraço.